E aí, pessoal, beleza? Eu sou o Max e hoje, pessoal, como vocês estão vendo aí, né? A gente tá com a nossa mãe Triceratops e olha só que coisa, bitch, a gente tá com a intenção aí de a gente tá colocando um ninho, é, é. Eu vou ver se eu consigo tá colocando um ninho aqui por essas redondezas e até então acho que aqui seria um local tranquilo da gente estar vivendo com o nosso filhotinho sem ter grandes problemas. Mas eu vou ter que colocar o ninho no local bem escondido, é, eu vou ter que pôr também perto de um lago, só que esse lago aqui ele costuma ter um pouquinho de movimento. Eu acho que é, vamos ter que tomar muito cuidado, olha só, tem até um piscitaco aqui, um ava. Olá, piscitaco! E aí, avas? Estão dando um rolezinho, olha só, estão passeando, meu. Ó, estão conversando. Mandar uma amizade? Amizade, amigos, olha lá, estão se abraçando ali, são amiguinhos. Vamos começar, é, vamos continuar o nosso trajeto aqui, olha só que maravilha. É, até o momento, como vocês viram, né? Tem dois, é, tem um ava e um piscitaco. É, a gente tem que ficar um pouquinho atento. Se começar a aparecer muito, muito dinos pequenos por aqui, a probabilidade de ter outros dinossauros por aqui com fome é bem grande. E eu acho que até então não seria legal. Olha só, a gente pode até colocar um ninho aqui, ó, nessa parte daqui. É, colocar um ninho aqui. Não, vai, hein. Daqui o filhotinho já vai pro lago pra beber a... O que é isso? Caramba! Meu Deus, dois sushu! Caramba, o bicho tá vindo aqui. Eu acho que já não é uma boa ideia. Saiam daqui, sushus! O sushu tava escondidinho ali. Meu Deus, estão vindo pra cima de mim. Saiam daqui! Sai, vai embora! Vão embora daqui, sushus! Não mexam com a mamãe, trai aqui. Vocês vão ter grandes problemas. Não adianta ameaçar, não. Porque aqui a gente não brinca, não, ó. Opa, opa, opa. Toma! Toma! Meu Deus, acertei. Ah, agora eu pego. Toma, toma. Toma, brudei. Toma, toma. Batamo! Vamos embora daqui! É isso que acontece quando você mexe com a mãe trai aqui. Vocês estão achando que a mãe trai aqui é de brincadeira? Agora você pede socorro, né? Como a gente tem um bom coração, a gente vai te deixar sobreviver, meu. Ai, ai. Vamos continuar o nosso trajetório, como vocês viram, né? Aqui eu acho que até então não vai ser um local tranquilo da gente estar fazendo ninho. Eu estou em mente, já que aqui não deu certo. Eu espero que lá na frente dê certo, né? Eu vou estar seguindo esse córrego aqui todo. Calma, calma. Eu sei que eu estou com um pouquinho de sangramento. Podem ficar tranquilos que esse sangramento vai sumir. Até então a gente não tomou muito dano do Issuco Mimo. Provavelmente o Issuco Mimo estava um desesperado para estar caçando alguma coisa aí. A fome deles devia estar crítica já, né? Coitado deles. Mas, infelizmente, o ataque deles... Olha só, tem um arbusto aqui. O ataque deles não teve sucesso. Nossa mamãe trai que aí saiu vitoriosa dessa batalha. Vamos dar uma corrida aqui? Eu acho que eu não sei, mas acho que eu deveria parar um pouquinho para descansar. Eu sei que eu tenho que parar. Mas vamos continuar correndo aqui. Eu quero chegar logo ao nosso destino. E tem um lago aqui na frente. Eu acho que até então lá seria um lugar bem escondidinho para a gente estar pondo ninho. E eu acho que a gente... Olha só, olha só. Sumiu. Sumiu ali o sangramento. A gente pode ficar tranquilo. Olha só que maravilha. E olha que a gente estava correndo aí. É, acabou que a gente não precisou estar parando. É, pelo que eu estou vendo o movimento aqui está tranquilo, né? Eu espero não ter muitos problemas por aqui. Que até então o primeiro lago que a gente passou não tinha movimento. E do nada apareceu os dois sucumimus. Que aparentemente eu acho que quando eu cheguei ao lago ali, eu não estava botando a câmera para pegar o lago inteiro, né? E eu não prestei atenção. Acho que tinha dois sucumimus de cantinho ali. Só que acabei... Só com o coquinho ali boiando, meu. A nossa estamina acabou. É, isso não é bom. Eu vou estar me enfiando aqui no meio da floresta para eu estar descansando um pouquinho. E a gente precisa recuperar a nossa estamina. É. Eu acho que eu deveria ter economizado mais e não ter gastado o tanto da nossa estamina, né? Deixa eu me jogar aqui no meio das árvores aqui para a gente estar descansando. E, meu Deus do céu, a nossa mamãe trai que está exausta. Isso aí, deita aí para descansar. Depois de recuperar a estamina, a gente teve que dar aquela paradinha para dar a lanchada de leve. Olha só, conseguimos encher 100% aí a nossa... Não, não 100%, acho que ainda falta um pouquinho. Eu acho que até então tem... Eu acho que tem mais arbusto. Opa, ouviram? Caramba! Parece que foi outro trike gritando. Meu Deus, parece que é um socorro. Ô, meu Deus do céu. Caramba, acho que aqui na frente eu vou correr um pouquinho. Mas eu vou tentar não gastar muita estamina. O que é isso? Olha só, meu Deus, está rolando confronto. Vou tentar ajudar o trike. Vai embora daqui, Espino. Deixa eu ameaçar ele. Homem trike vai te ajudar. Outro trike. Não conhecemos ele, mas vamos ajudar. Meu Deus do céu. Caramba, ele está atacando. Vou atacar, vou tudo para cima. Toma. Opa, opa. Toma. Toma. Opa, acertei. Acertei, ele já está bem ferido. Vou para cima. Toma. Acertei o pisão. Toma. Acertei. Opa. Toma. Acertei. Meu Deus. Corre. Acertei. Acertei mais um. Toma. Pronto, a gente já está bem ferido. Opa, opa. Opa, vamos ficar atentos. A gente ainda tem um pisão ainda. Vamos tomar cuidado para a gente não se machucar. Para a gente não acabar se acertando. Vou deixar um pouquinho com o trike ali. Vou tentar dar uma grudada agora nele aqui. Opa, opa, opa. Vamos ficar esperto. Cuidado. Cuidado. Está machucado já. Opa. Quase. Matamos. Meu Deus. Conseguimos estar aí combatendo o espino. Caramba, hein. Chegamos a tempo de ajudar esse trike. Meu Deus do céu. Esse trike aí deu sorte. Mandou uma amizade para ele. Como vocês estão vendo aí. A nossa situação está um pouquinho crítica. Mas até então a gente conseguiu lidar ali com a situação. Com a batalha do espino. Eu cheguei de pé neto aqui na briga. Meu Deus do céu. Outro trike ali está bem machucado. Olha só. Meu Deus. Conseguimos estar superando aí o espino. Que provavelmente já devia estar seguindo esse trike aí um tempo. E pelo que eu estou vendo aqui. É um local meio... Está meio movimentado demais. Eu vou pensar muito se realmente vai estar valendo a pena eu estar colocando o ninho bem lá na frente. Eu espero ainda estar tendo problemas com isso, né. Meu Deus do céu. Seis horas e meia depois. É, depois de muito tempo aí. Olha só que maravilha. A gente já desmatou até um pouquinho da vegetação aqui. Comeu um pouquinho mais de arbusto, né. Mas finalmente vamos estar chegando ao nosso objetivo aí. Olha só que legal. Eu escutei já até um camaraçal cantando aqui, meu. Ah, como tem um camaraçal aqui. Eu acho que pode... É, pode ser até que tenha outros herbívoros por aqui. Ou até mesmo uma manada. Ué, o que está acontecendo com esse camaraçal? Está gritando. Ó, vou mandar uma amizade para ele. Meu Deus, o que é isso? Caramba! O bicho está todo lapado, meu. Caramba, o que será que aconteceu com esse camaraçal? Será que ele foi atacado por um bando de outros predadores aí? Uns Giga, uns Rex, uns Espino. Caramba, olha. Ele está muito ferido, meu. Meu Deus, coitado desse camaraçal. Eu espero que ele descanse aí, né. Consiga sobreviver, coitado dele. Estou até preocupado depois de ver um camaraçal saindo todo lapado aqui do lago, né. Aí chega aqui e tem um Godzilla deitado no lago. Meu Deus do céu. Vamos correr aqui um pouquinho. Olha só. A gente tem que tomar cuidado para a gente não estar se quebrando aqui na hora de descer. Eu estou um pouquinho preocupado. Confesso para vocês que até então, é. Vem um camaraçal saindo daqui todo demolido. E não tem rastro de outros predadores por aqui. Eu não sei se esse camara está andando por aí todo ferido. Também tem essa grande possibilidade. Talvez ele tenha vindo de outro lugar já ferido e esteja passando por aqui. Eu acho que aqui, olha só, seria um local legal da gente estar fazendo ninho. Deixa eu ver. É. Ah, não. Acho que aqui vai ficar muito exposto. Os predadores desse dali, então, acho que não daria tão certo. Ah, não. Deixa eu ver aqui. Eu acho que eu vou pôr o nosso ninho aqui. Será que aqui vai? Não. Aqui essa terra não está muito fofa. Não está boa. Eu acho que a terra daqui está melhor. Olha, essa daqui eu acho que está mais atubada. Olha só. Deixa eu tentar aqui. Deixa eu dar aquela maciada. Vamos ver. Será que a gente conseguiu fazer alguma coisa aqui? Não. Essa terra aqui não está muito fofa. Eu acho que essa aqui está mais fofa. Aê. Conseguimos colocar o nosso ninho. Agora a gente vai estar chocando o nosso baby aí. Que logo, logo estará nascendo, né? Deixa eu deitar aqui em cima do ninho. Porque a gente tem que cuidar do nosso filhotinho aí que vai estar sendo gerado. Ih, parece que o bichinho está pedindo socorro. Pô, acho que ele está lá em cima da cachoeira ainda, o Camarassauro. Coitado dele. Ele está sofrendo. Uma eternidade depois. Olha só. Depois de muito tempo de espera. Olha só o arteiro que está aqui na nossa frente. É, ele nasceu. O nosso babyzinho lindo. Olha só que coisa linda. Ele está gritando aqui, ó. Ele quer correr. Ele quer fazer bagunça. Meu Deus. Ele quer que a gente levante para levar ele para passear. Vou levantar aqui um pouquinho. Levar o nosso pequenino para passear um pouquinho. Vou sair com ele. Olha só. Que coisa mais bonita de se ver. Até então, eu não sei ainda que ele vai puxar, né? Que ele está muito pequenininho. E a gente não consegue ver direito qual a coloração que ele vai pegar quando a gente estiver adulto, né? Mas eu acho que ele puxou um pouquinho a mami aqui, ó. Eu acho que a skin dele... Não, a skin dele está bem diferente. Vocês estão vendo ali que ele tem um tom meio esverdeado, mas... É, eu acho que quando ele ficar um pouquinho maior, esse tom pode estar pegando o tom mais preto. Ou até então mesmo mais silver ou mais preto. Pronto, o nosso bebê está se alimentando, não. Está bebendo aquela água que é bem refrescante, que é a água desse lago que é bem gelada. E eu vou estar aproveitando aqui para dar uma farejada. Deixa eu ver se eu encontro algum arbustozinho aí para a gente estar comendo. E a nossa fome já está um pouquinho baixa, né? E a gente tem que dar aquela abastecida forte aqui no ninho. Pronto, farejei aqui. Deixa eu ver onde tem arbusto. É, tem arbusto lá para cima. Opa, tem um aqui. Olha só, olha só. E os arbustos tudo longe aqui, meu? Meu Deus. Ah, eu vou ter que ir correndo lá para cima para ir atrás de um arbustozinho com o nosso filhote. Olha só, tem um aqui. E esse aqui parece que é bem mais perto, ó. Ai, meu Deus, prendi no tronco, meu. Pronto, desviou. Consegui desviar do tronco. Deixar o nosso baby lá com o seu trike pie. E vamos correndo aqui para a gente estar se alimentando um pouquinho. Para eu estar voltando também a encher. Bati aqui no arbusto. O arbusto, olha só. Para mim estar enchendo o ninho. Deixa eu ver. O arbusto está... Já até perdi o arbusto de vista. Meu Deus do céu. Deixa eu ver se eu consigo achar. De novo. Vamos utilizar o nosso faro de novo. Pronto, deixa eu ver. Fareja mais um pouquinho. Olha só, estava bem aqui na nossa frente já, né? Não voltava. Olha, a gente está prendendo em tudo hoje, meu. A gente prendeu na árvore. A gente prendeu na pedra. Meu Deus do céu. Só falta a gente prender aqui no arbusto. Opa, eu escutei alguém gritando lá atrás, hein? A gente tem que ficar preocupado. Eu espero que o trike lá, o trike pie, não esteja tendo grandes problemas com o pequenino. Esse pequenino aí dá mais trabalho do que a Pexy. Pronto. Consegui comer aqui o arbusto. Enchi 100% a minha fome. Deixa eu contornar aqui. E está descendo de novo. Eu espero não estar tendo probleminhas aqui na hora de descer. Está até mesmo prendendo em tudo. Opa, opa. Deixa eu virar aqui um pouquinho. Pronto. Deixa eu ir correndo. Aê. Opa. O que é isso? Caramba. Meu Deus. Que isso? Caramba. Meu Deus, coitada da nossa mãe trike. Meu Deus do céu, coitada dela. Ela levantou fogo aqui na pedra. Ai, meu Deus do céu. Agora a gente vai ter que se esconder e a gente vai ter que estar deitando para estar se recuperando. É, o trike pie aqui tem razão. A gente deveria ter tomado mais cuidado. Meu Deus do céu. Eu vou estar deitando aqui no arbusto aqui, um pouquinho escondido. Calma, bebê. Calma que eu já encho o seu ninho ali com o papá. A mamãe trike aqui vai ter que se recuperar. Pessoal, a gente vai ficando por aqui. Espero aí que vocês tenham gostado aí da nossa sobrevivência com a nossa mãe trike. Muito obrigado aí por ter assistido. Um grande abraço. Se você não for inscrito no canal, se inscreve, ative o sininho, comente aí, deixe seu like, compartilhe. Falou e fui! Tchau, Tchau, Tchau. Tchau, Tchau, Tchau. Legenda Adriana Zanotto